O Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa, a Associação dos Servidores e dos Aposentados promoveram a segunda edição da campanha solidária Juntos Somos Mais Fortes. A iniciativa arrecadou recursos financeiros para apoio a famílias carentes impactadas pela pandemia de Covid-19. A gente comprou alimentos, kits de higiene e de limpeza, as entidades das quais temos cadastradas e a gente entrega de acordo com a necessidade da comunidade. E graças aos nossos servidores da Alesc, eu quero aqui agradecer a cada um, a cada uma, dizer o nosso muito obrigado em nome das entidades que também, se eles não fizessem a doação deles, a gente não teria muito êxito nessa campanha. Foram 30 dias de arrecadação. Mais de 62 mil reais doados e convertidos em pelo menos 10 toneladas de alimentos, itens de higiene e limpeza para mais de 500 famílias. Além disso, uma máquina industrial para costurar caixinhas de leite longa vida. Este ano nós fizemos diferente, nós perguntamos para as comunidades quais as suas reais necessidades. E apareceu, de repente, um pedido meio inusitado, tendo em vista que nós desconhecíamos a questão da residência dessas pessoas, que tem frestas grandes, onde entram desde o frio, né, que nós passamos num frio muito intenso neste momento, areia, né, que essa comunidade é próxima de dunas e também insetos e bichos, né, um pouquinho maiores. Para costurar caixas de leite para fazer painéis e colar nas paredes para melhorar não só a questão térmica, acústica e também evitar, né, que a areia e insetos e bichos entrem pelas gretas das suas casas. Foram sete as entidades beneficiadas. Cada uma delas apontou suas necessidades. Receberam as doações a Comunidade Norte da Ilha, creche Monte Moriá, Associação Probrejaru, Associação de Amigos da Criança e do Adolescente do Morro do Mocotó, Associação de Arte, Cultura e Esporte, Vivendo e Aprendendo, Mãos que Acolhem e Partilham e a Associação Social Arquidiocesana da Vila Aparecida. O psicólogo Marcos Cabral Borges trabalha na MAP e fala sobre o que esse tipo de doação representa em épocas como esta. É de suma importância, né, a gente até agradece as entidades que conseguem estar prestando, né, essas doações porque a gente daí minimamente trabalho básico, que é a questão do acesso à alimentação, e depois a gente daí continua o trabalho da instituição, que é atuar direto com a comunidade, né, vendo as questões de assistência social, saúde, né, e todas as outras questões que a pandemia acentuou, né, e daí especificamente na minha área de atuação a saúde mental é uma delas, né, mas não tem como a gente trabalhar a saúde mental das pessoas se elas têm fome. E aí E aí E aí E aí